Na noite do último sábado, um acidente foi registrado na rua de acesso que liga o bairro Santa Clara à rodovia BR-63 em Sorriso. Uma carreta se chocou contra a mureta e o alambrado de uma empresa, causando prejuízos materiais à estrutura e o caminhão. A guarda civil municipal, que esteve no local, localizou o proprietário do caminhão, mas o motorista já não estava mais no local do acidente. A gente recebeu comunicação pelo Corpo de Bombeiros, que havia atendido uma ocorrência aqui na rua de acesso, e informações que ele tinha colidido contra a área comercial do estabelecimento. Chegando no local, encontramos apenas o veículo, já sem o condutor. Verificados a documentação e tudo mais, conseguimos encontrar o proprietário do veículo, que já se encontra no local, e recebeu o veículo já para ficar sob custódia. Nenhum outro fato conseguiu ser constatado, qual o motivo real do incidente, afinal o condutor mesmo se invadiu, abandonando o veículo no local. Em princípio, o condutor disse a ele que havia dormido no volante, mas nada disso pode ser concretizado aqui no momento. Para os bombeiros, o motorista disse que não estava machucado e negou o atendimento. A causa e responsabilidade do acidente será investigada. A causa e responsabilidade do acidente será investigado.